Estou aqui com o teu tio na Covellene, seu tio na Covellene. Não, mas estou a perder pa. Estou aqui mesmo, fala na Covellene. Bom dia, bom dia sobrinho Nantura. Epa, eu estou muito bem, você convidava no sobrinho Nantura. Eu estou muito agradecido, essa família estava aqui na minha casa, na agência, aqui na minha casa. Admiraram aquela casa grande? É verdade, um dia eu te virei no grupo, viu, né? Ok, perfeitamente eu te virei. Não vou demorar eu te virei, a partir do dia 5, só que dia 5 fui solicitado e vou no grupo. Vou fazer também as últimas pauladas. Já preparei 8 músicas de alto nível e 14 pauladas. E vai ver, não é? É muito bom, não é? É porque ele estava no peço, ele estava no pai dos grandes. Pessoal, você teve que fazer e eu não disse que ele estava no pai do férios. Pra gente que ele estava no pai do férios, né? Olha, olha! Isso era. Olha, 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 olha. Olha que paresta. Olha que vocês falam, olha! Eleve.